Bom pessoal, uma coisa que eu me habituei, desde que eu comecei a estudar, eu acho que cada um tem que descobrir o seu talento. E eu descobri o meu talento, quer dizer, tudo isso, nem que todos eu descobri ainda. É o seguinte, gostar da origem das coisas, como as coisas começam. Então, eu sempre procuro algo de tudo, desde o universo até as contas matemáticas. E uma vez eu fui fazendo um ensaio na engenharia mecânica da USP, aí eu falei assim, olha, eu quero fazer um ensaio na curva J aqui, que eu estou trabalhando com um modelo fractal e tal. Aí eu tinha lido sobre a curva J, curva de resistência e estrutura, para mim tinha a curva R, que eu tinha aprendido na matéria de processamentos, materiais cerâmicos. E eu não sabia que era a mesma coisa vista de uma outra forma. Tem um aluno aqui no curso de graduação, Humberto Coutinho, ele foi trabalhar no TECPAR, ele foi aluno nosso, ele dizia assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa vista de forma diferente. Então, a curva J, ela é a mesma curva de resistência e estrutura da curva R frágil, vista de uma outra forma, ou seja, vista com a deformação plástica. Então, aí o cara lá, se dizia o cara mais entendido no Brasil de curva J, aí eu fui tentar ver o que era esse conceito, e eu não consegui captar a primeira vista, porque ela era integral, e você sabe que uma coisa numa forma matemática, que você tem que ter muito conhecimento para abstrair uma equação matemática, mesmo porque a equação já era hesitada em uma distração, e fazer a engenharia reversa é mais difícil. Então, eu fui ver como que foram os autores primeiros que bolaram o conceito de curva J. Então, para dar uma revisão histórica, foi o seguinte, existe o tensor das tensões de Cauchy, o que é o tensor das tensões de Cauchy? É você derivar a força em relação a uma área em que a força está sendo aplicada, DFDA, os meninos aí da graduação já sabem, que eu já bati nesse conceito uns 500 vezes. Aí, essa definição, ela tem várias críticas que tem na literatura, e quando vem para os livros, não aparece, porque algumas coisas que são consagradas como certas, podem ter lá em algum ponto as suas falhas, falhas, e eles não levantam isso no nível de graduação, porque já se tornou tão uso, usual, e acaba ficando aquilo como um certo sacramentário nesse problema. Então, tem alguns autores que consideram falho essa definição de tensão em alguns pontos, assim como a energia de superfície, por exemplo. Eles acham que não existe energia de superfície, sempre a energia tem que ter um volume, mesmo que você quebra umas moléculas aqui, você tem que ter uma profundidade para penetrar a quebra das negações químicas. Então, tem vários conceitos que são abstraídos matematicamente, mas eles não têm, assim, toda uma completeza real, falta alguma coisa. E aí, foi colado um tensor de tensões chamado Elspi-Rais, Elspi, é, o Elspi, não sei se como pronuncia, acho que é Elspi, não tem direito, é sempre, eu tenho um problema de trocar as levas, então é um pouco de deslexia, né? Se o L é na frente ou atrás, às vezes eu troco. Então, eu fui pesquisar isso aí, encontrei esse tensor, Reis, é o James Reis, professor da Harvard University, que parece que ele é Vilo, que é o autor da UMA J. E é o Shre, é o cara que criou o tensor. Ele criou esse tensor como uma extensão do tensor das tensões. Na verdade, esse tensor tem aplicações outras, inclusive, parece que na teoria da relatividade, uma coisa assim que vem de lá, ou fugir de uma associação. E ele resolve alguns problemas que tinham sido colocados no tensor das tensões. E, a partir desse tensor de Elspi, Reis, é que é definida a curva J. Então, eu vou montar aqui uma forma de deduzir a curva J, por meio daquela equação de movimento que a gente já viu. Porque eu acho que ele, pegando a linha histórica, né? Você tem Newton, no Newton você tem as equações de movimento que a gente já deduziu aqui. Então, você tem essa derivação da curva J como consequência disso. Então, significa que era uma forma diferenciada de ver a lei de Newton dentro de um material, uma forma de uma resistência à fatura. Ok? Eu vou fazer essa dedução por dois motivos. Uma para poder conectar com o que já foi falado. E outra, que é para poder ficar registrado isso aí, porque depois eu posso recortar o vídeo e colocar uma aula só sobre essa parte. Porque aí a gente faz a segunda parte, que é a aplicação do modelo fractal. E depois, na sequência, que nós já estamos no crédito de terminar o curso, e nós vamos fazer uma avaliação, eu vou dar a instabilidade e o trabalho da Débora. Eu peço a Deus que ela não falte, porque ela vai ganhar uma aula grátis sobre todo o conteúdo do mestrado dela. Então, a mais interessada é a Débora. Se ela faltar, a gente suspende a aula, e dá um dia que ela vai ganhar, não é não? Tá bom? Então, tem mais duas aulas. A próxima, que não havia a aula da Débora. Né? E a outra, em seguida, né? Daqui. Mais uma. Próxima semana, mais uma aula da Débora. Bom, a galera. Então, vamos lá. Então, veja. Pela segunda lei de Líber, a gente sabe que somatórias de forças produzem movimentos, certo? E na ampliação que nós fizemos, nós distinguimos forças de volume e forças de superfície. Onde forças de superfície é um conjunto de forças que você soma, e forças de volume é um conjunto de forças que você soma. Então, isso aqui é uma variação do tempo. Essa parte aqui, ela é força, e ela é espacial, e essa aqui é uma parte temporal. Então, tudo que a gente está fazendo em termos de fenomenologia da física, a gente está relacionando sempre o que acontece no espaço com o que acontece no tempo. E a gente tem uma densidade, que é dentro da densidade do material, né? Deixa eu só ver aqui como que eu coloco isso. Bom, vamos colocar a derivada do momento em relação ao volume, né? Então, esse aqui, eu costumo chamar de escoamento. Por quê? O escoamento é porque o movimento que modifica a sua densidade, a sua velocidade, ele é um movimento mais complicado. Porque uma partícula saindo de um ponto para o outro, e obtendo uma velocidade velha, tem uma massa, e ele continua chegando do outro lado com a mesma massa. Então, se a massa está aqui, o volume está aqui, a densidade não mudou. Então, a densidade é uma constante no movimento, como a gente está acostumado a perceber. Só que esse movimento aqui, ele leva em conta uma mudança no tempo da densidade. Então, significa que o corpo está com uma densidade aqui, e ele se propaga para um outro lugar, com uma densidade maior ou menor. É como se ele estivesse, de fato, escoando. Porque tudo que deixa se dispersar, é uma forma de escoamento. Esse escoamento pode ser negativo ou positivo. Negativo quando ele se aglomera, e positivo quando ele se espalha. Então, do ponto de vista de uma equação geral, isso aqui é um movimento. Movimento é tudo que se muda de um lado para o outro, certo? Até uma reação química é um movimento, ela está mudando de um estado A para um estado B. Isso é, conceptualmente, metafisicamente, movimento. Está bom? Movimento é qualquer transformação. Mas, no nosso caso, de materiais, ele é especificado como escoamento. E essa aqui foi a lei, a segunda lei de Newton, que a gente deixou da forma mais geral possível, num ponto aí da aula, acho que do curso passado, segunda lei de Newton, modificada agora para os meios materiais e contínuos. Ok? Então, o que a gente vai fazer é tratar essa segunda lei de uma forma que a gente chegue numa equação de energia. Se vocês lembrarem, força é igual a massa mesmo da aceleração, é correspondente a essa lei aqui. A massa vai corresponder à densidade, a aceleração é derivada da velocidade, e a força é como está aqui. Só que lá na equação de Newton, você tinha dv dt análogo aqui, e você podia fazer m dv dr dr dt. Isso voltava a ser velocidade. Então, força fica igual a m dv dr, tipo um graviente de velocidade, vezes v. Se você multiplica por dr, f dr, vai ficar m dv, v dv, né? Integrando isso aqui, você tem o trabalho, e esse aqui você tem variação da energia cinética. Então, esse aqui é o teorema da conservação da energia na mecânica, certo? Onde diz que trabalho, aqui é menos, mais, variação da energia cinética, é a energia total, que é uma constante de movimento. Então, isso sai da segunda lei. Então, o caminho que a gente vai fazer é análogo, exatamente esse caminho aqui, tá bom? Para chegar no que o pai do outro, não chegar numa equação de energia. Então, o que eu tenho que fazer é considerar as forças em questão. Então, eu vou ter apenas uma força de volume, que depois eu vou desprezar, mas, eu vou levar em conta agora pelo menos uma delas, eu vou levar em conta uma força de superfície, e eu vou fazer com que essa densidade do material seja constante. Deixa eu ver até que ponto aqui eu vou levando essa situação. Assim, aqui, bom, primeiro eu vou deixar constante, depois eu vou tomar a segunda consideração, é melhor? Eu vou tomar uma coisa, lá para cima, acho que por mim. termina. Bom, qual é a natureza dessa força de volume? Ela é a densidade vezes a gravidade, que é o peso específico. E essa força de superfície? A gente viu que a força de superfície para um campo de tensão, ela é a derivada nas três coordenadas, quando eu coloco esse triângulo de cabeça para baixo, eu vejo os venenos na prova fazendo isso aqui, com vocês lá. Contando o V, isso não é um V, isso é um gradiente, é um triângulo de cabeça para baixo, não é nada. Derivada x, y, z, só isso que eu quero dizer. Para eu buscar esse que eu vou ver se é o y, z. Derivada da tensão, que é o campo de tensão que é o x, como eu acabei de falar. ok? Então, isso é isso e isso é isso. E aqui, eu vou ver. Então, eu já particularizei aquela equação, aquela equação é totalmente geral, a gente não está dizendo que fenômeno que é. E aqui, eu já estou dizendo que é um fenômeno de tração, de tensão, porque eu já estou dizendo que a força de superfície é um tensor de tensões. O tensor de tensões é de FTA. Os meninos também já sabem. A Luísa fez o HCM, não é, Luísa? Não fez NL, materiais, mecânica dos materiais. Então, a divisão de dois vetores gera um tensor. Tá? Acho que eu dei no outro curso, você fez o curso 1? Não. Então, a divisão de dois vetores quebra o conjunto dos vetores e nasce um novo conjunto que é o dos tensores. o Newton fez o outro curso? Isso. Ah, nós já sabemos isso. Tá bom? Então, isso aqui tudo é vetor, tá? Vetor, vetor. E por que que esse aqui que é um tensor vindo um vetor? Porque o divergente ele abaixa a ordem. Esse negócio aqui é um produto escalar. Porque eu pego a derivada desse em relação à coordenada desse. A derivada desse é pau a pau. Então, o que que acontece? Quando você faz um produto escalar? UV, por exemplo, deixa eu colocar a VU pra poder sugerir aqui até o V que tá na VU. É VX UX VY vezes D1B. Então, significa que eu combino as mesmas coordenadas e vou somando. Isso é vetor, isso é vetor. Mas o resultado disso aqui é um escalar, uma soma. Então, a gente diz que isso aqui abaixa o valor, né? Porque a gente tem uma hora de escalar, vetor, tensor. tensor de ordem 3, ordem 4, ordem 5, ordem 5, entendeu? Vai subindo, então não é difícil matemática. Aqui embaixo estão os números naturais, fracionários que formam os escalados. Depois, vetores, tensores, que é o vetor é o tensor de ordem 1, escalar de ordem 0, ordem 2, e assim vai subindo, ordem 3. Então, esse operador ele tem essa característica D, D, X, ele é só um indicador de uma operação, ele não mistica ser um objeto em si. D, D, Y, D, Z não é em coordenadas cartesianas, em coordenadas cilímpicas, férmicas e a outra configuração. Então, eu vou pegar a coordenada X e procurar a coordenada X desse negócio aqui, a coordenada Y e a coordenada Y desse negócio aqui quando eu digo veja que eu não faço a combinação de X com Y nem de X com Z as combinações estão caras. Por isso, que isso aqui é visto como um produto escalar. Então, se esse aqui tem ordem tensorial e ele vai abaixar a ordem, ele vai cair na ordem vetorial. Então, isso aqui desce para você no vetor, então fica vetor, vetor, vetor. É uma originalidade contra uma equação. Não se solva coisa ou se não seja de mesma natureza. Certo? Aí, o que que acontece? Temos aí essa parte e vamos fazer a aplicação de uma condição que agora é a condição do material. Ou seja, eu quero que o meu material esteja tracionado por essa tensão signa, mas que esse negócio esteja na iminência de andar. Ou seja, essa trinca está na iminência de se propagar aqui. Certo? Ele não está se propagando. Ele começou a quebrar e eu paro. Então, eu faço um equilíbrio de força. Por que que eu faço isso? porque se eu fizer a trinca andando, eu vou ter um caso dinâmico onde eu vou ter que considerar essa velocidade. E o cálculo com essa velocidade é muito mais complicado. Para vocês terem uma ideia, você tem tabelado nos livros de mecânica de fratura todas as configurações de corpos sobre carregamento, por exemplo, uma viga sobre carregamento, um corpo CT sobre carregamento, um corpo semisférico sobre carregamento, um corpo cilíndrico e assim por diante. Então, todas essas configurações estão tabeladas nos livros de mecânica de fratura. Mas todos eles no caso estático. Não existe uma configuração de fator de forma, de funções de... que a gente usa para calcular a calceira, usa para calcular a caixa de energia elástica liberada e todas essas coisas que a gente pode calcular de uma configuração como essa para a dinâmica. Então, eu estou pensando uma hora em orientar um doutorado, um cara bom em matemática que possa fazer a parte dinâmica de tudo isso aí para a gente poder utilizar isso, que isso vai ser importante no futuro. Então, essa configuração estática de diferentes geometrias vai ser considerada aqui, mas por enquanto meu corpo é uma batata se não me enxergar. Uma batata quer dizer que é uma forma qualquer. Qualquer uma daquelas formas lá se adapta ao meu talco. Ok? Quando você desenha uma forma grosseira como essa, é isso que você quer dizer. Você não está particularizando nenhuma geometria como essa aqui, tá bom? Vale para qualquer uma delas. Olha o que que acontece. Então, eu vou considerar que está na evidência de quebrar. Então, se está na evidência de quebrar, não tem velocidade aqui, esse negócio aqui não tem velocidade. Então, apenas vai ficar o roger mais o divergente de ciclo igual a zero. Agora, eu vou tratar essa situação aí. então, força vezes deslocamento é trabalho. Então, eu estou tentando ir para uma equação de energia, tá? Igual essa daqui. E essa energia é a energia potencial armazenada para poder quebrar o seu material. Certo? Então, se essa energia é uma energia para quebrar o material, ela está armazenada da forma de deformação e ela está na iminência de quebrar, não significa que o que eu calcular a partir daí é o saldo entre o que foi aplicado e o que quebrou. Certo? Porque se eu considerar que houve uma queda, eu tenho que subtrair o que tinha do que foi usado para quebrar. Então, vocês vão ver que lá na frente a integral vai aparecer exatamente como esse saldo. Certo? Isso aqui vai ver uma integral, essa equação é uma equação diferencial, uma integral e a gente vai computar o saldo de quanto tempo e quanto já quebrou. Isso é a curva de resistência. Está certo? Ou seja, o quanto ainda o material pode resistir quebrando, porque você tem que considerar que isso é só fratura. Você não tem uma consideração de outras coisas. O material pode resistir a uma força de diversas formas. Certo? Ele pode esquentar. Ok? Ele pode, sei lá, ter algum efeito entre que a deformação muda a cor dele. A energia é transformada numa outra situação. Entendeu? tem várias formas de dissipar energia. Então, eu aplico uma energia e ela pode ser transformada numa outra forma de dissipação. E o que nos interessa é a tripla. Tá bom? Então, a gente considera, por exemplo, a temperatura constante. A gente não considera que esse material vai sentar para poder não complicar essa equação aqui. Então, essas limitações eu gosto de falar que quando eu era dono eu achava que as fórmulas eram mágicas. Quando o professor dava uma fórmula eu conseguia calcular tudo no corpo em qualquer situação em qualquer condição porque a fórmula era perfeita. Até o dia eu aprendi que os professores ensinavam as coisas sem dizer o limite de validade. Então, eu já aprendi a ensinar com o limite de validade. Tá? Porque depois você está usando lá no seu mestrado um problema que variou a temperatura você quer usar uma equação que não varia a temperatura. Você vê? Está dando tudo errado, professor. Claro, a fórmula não é para isso. e alguém não te avisa você casa na semana mandando besteiras. Tá bom? E vocês não precisam ter as mesmas dificuldades que eu tive. Eu na minha estrada tinha arreião depois dei o pé depois o gásfalto. Vocês podem correr com as falhas. O desejo é que vocês deem com a lindada espaciais porque aí fica muito legal muito mais fácil. Porque se eu cruzar com a filosofia que ensina a minha dificuldade eu estou mediocrizando a ensina. o máximo que vocês vão conseguir ser é igual a mim. Pelo contrário você tem que ultrapassar. Se vocês tiverem uma tese e mestrado doutorado igual que você estava na literatura que mal idade tem. Né? Vocês tem que fazer a mais. Sempre a mais do que o outro fez. Essa é a ideia. Era bom ser espiritualmente se as pessoas fossem assim. Sempre a mais do que o outro fez. Então vamos lá. Então eu vou multiplicar pela quantidade que isso aqui vai se mover. Isso aqui vai se mover uma quantidade U. Certo? Que eu chamo de alongamento deformação alongamento assim por diante. Tá bom? Então vamos multiplicar por U. Então FV vezes U mais U divergente sigma. Essa ideia de colocar depois ou colocar antes não faz diferença. Para produto escalar não faz diferença. Para produto vetorial faz. Ok? E aí vem o seguinte. Então força vezes deslocamento é trabalho. Certo? Só que essa força é por unidade de volume. Esse deslocamento é deslocamento natural mesmo. Só que aqui o trabalho ou a energia é por unidade de volume. Então tudo aqui é por unidade de volume. Porque essa equação já é uma transformação de força de volume por unidade de volume e força de superfície por unidade de volume. Por isso que nasceu a definição de que isso aqui é o divergente. Isso aqui também foi mostrado no curso anterior. A natureza do divergente é uma força de superfície que foi subdividida no volume. Isso é o divergente. Que é essa notação que a gente chama de divergente. Por que escolher o nome divergente? Tem um filme divergente, convergente, não sei porquê. Aquele filme talvez tenha uma ideia que na matemática tem um novo. Aí o pessoal da matemática pegou aquele filme lá. Vocês assistiram? Divergente? Que a menina morre. Elas estão fugindo. lá é uma cena ao meio. Aquele diretor comeu bolinha. Tudo que faz assim faz uma cena e depois mata a mulher. Tudo que a menina mudou vai para salvar a mãe no final mata a mãe dela. Então o pessoal da matemática fez um cartaz escarcar de cena que aparece assim. Aí colocou divergente gradiente aqui gradiente e divergente aí vocês quiserem uma rotacional só para bater porque tem uma analogia ou não. Aí ele faz uma meme uma meme então tem essa meme por aí tá bom? Bom então vamos fazer o seguinte vou pegar esse pedaço aqui e tentar interpretar ele como derivado de alguma coisa assim o sigma então vai ficar deixa eu lembrar aqui vai ficar divergente de u na verdade gradiente né divergente de u sigma mais u vigente de sigma certo? Bom então é isso que eu vou interpretar e esse pedaço aqui eu vou colocar ele como sendo um meio né de sigma grade de u mais grade transposto de u e aí vem esse pedaço aqui ok por que que eu posso fazer isso porque as derivadas elas têm essas regras de multiplicação certo e quando você toma o gradiente aliás você toma na verdade uma operação divergente o divergente desses valores aqui que é um vetor multiplicado por uma matriz você tem que operar de tal forma que isso aqui se torna uma quantidade homogênea como aquela que eu falei a natureza disso é a natureza disso então às vezes as propriedades de divergente divergente se torna gradiente gradiente divergente na verdade gradiente é a situação mais geral divergente é o caso particular então por isso que é feito dessa forma então essa forma permite eu identificar esse pedaço aqui como sendo aquele que está lá então eu vou fazer isso então aquele que está lá aqui tem um vou colocar um aqui mas não é muito correto colocar dois pontos assim não basta saber que um está encostando o outro lá então vamos lá isso aqui vai ser considerado a deformação o meio só esse pedaço vou colocar o sigma para cá vai melhorar o grado de U mais o grado transposto de U sigma o sigma está fora dessa derivação ok então esse pedaço aqui eu vou chamar ele de E que é o tensor das deformações que vocês conhecem né delta 1 subiu e agora não é me voltando lá vamos ver vamos lá porque aqui está minha anotação aqui não está muito boa acho que é verdade tá voltando lá nós vamos ter FV1 né mais agora vem o divergente completo menos eu vou separar esse pedaço aqui então esse pedaço é esse menos esse igual a zero E sigma o E o E está aqui mas tem o sigma aqui e sigma e aí eu vou interpretar ainda deixa eu ver o que ficou faltando vamos lá vamos lá vamos lá o que eu fiz eu fiz para fractal e para não fractal junto aqui eu tenho que separar porque eu não estou fazendo nada fractal aqui deixa eu só separar aqui na minha cabeça vamos fazer bobagem sim agora aqui eu coloquei grado de o sigma multiplicando pela cação tá lá tá lá definindo o tensor definindo uma ação substituindo integrando na verdade isso aqui vai ficar assim vai ficar como uma integral integral de cima de igual a zero tá para poder na ideia ficar com plenação essa operação aqui vamos lá bom então chegamos nessa posição daí pra frente o que nós temos que fazer é descobrir quem é essa integral aqui tá essa integral ela é o seguinte ela é um trabalho que é sigma a gente faz uma anotação um pouco diferente nesse ponto aqui que é o seguinte como esse aqui é um tensor de ordem 2 e esse aqui é um tensor de ordem 2 tá aqui é um vetor que está multiplicado escalarmente por um outro vetor isso aqui vai dar um escalar certo isso aqui também tem que dar um escalar então isso aqui tem que dar um escalar ok porque virou uma equação de energia então a gente denota que sigma está sendo duas vezes feito o produto escalar que é um produto escalar aqui é duplo produto escalar para poder reduzir duas vezes da ordem porque ele está no nível 2 ele tem que baixar para vetor e tem que baixar para escalar então por isso que a gente tem essa anotação aqui sigma dele tá bom isso aí é uma densidade de energia energia unidade de volume tá como tudo aqui é energia com unidade de volume a força é com unidade de volume a energia também é com unidade de volume tá certo então essa aqui é uma energia de unidade de volume e a forma de escrever essa energia de unidade de volume que está aqui ela é feita a partir do diagrama tensão deformação se você lembrar existe a deformação e a tensão sigma você tem um carregamento e chegou em uma fratura você tem uma área né sobre a qual você está integrando que é essa ponta aqui só que y no nosso caso lá nos materiais você escolhe uma direção tá x y tração compressão aqui você está envolvendo todas as possíveis deformações tá por isso que esse cálculo aqui é mais completo então esse diagrama tensão deformação é apenas um caso particular desse dessa conta aqui tá bom por isso que o e é maiúsculo tá que o e é maiúsculo pra fazer essa diferenciação entre essa situação lá específica com uma tração por exemplo né você tem tracionamento material aqui e essa situação aqui ela é pra qualquer deformação inclusive tração tá bom aí é você pode agora receber isso com isso né e eu já vou escrever de uma forma mais interessante que é colocar esse negócio pra lá tá bom então vai ficar a divergente de sigma u menos dv dv igual a menos fv u bom vocês estão vendo que tem um monte de manipulações e pressupostos aqui de identidades matemáticas que vão sendo substituídas tá certo e agora isso aqui tem um caráter de energia potencial tá que é um caráter que a gente chama de fluxo de energia devido nessa dedução mais mais suave menos rigorosa mas que dá ideia dos conteúdos que estão por detrás da equação então o que nós fizemos até agora nós pegamos uma equação de equilíbrio de forças transformando uma equação de equilíbrio de energia trocamos as identidades matemáticas e chegamos numa equação de fluxo devido ao trabalho da força de volume isso aí que é o esse menos FVU eu vou chamar de pi pi vai ser menos agora eu integro no volume eu posso fazer isso integrando FVU dV porque agora se eu integrar no volume eu tenho energia mesmo tá certo ok e deixa eu ver aqui voltando lá no ponto onde nós estamos eu fiz um monte de passagens aqui que agora se a gente ver que não precisava de efeito tão tão forte né eu estou mais esperto do que quando eu escrevi isso aqui tá uma coisa mudou deixa eu ver onde que está a troca aqui existe um teorema que é o teorema da divergência então isso aqui é sigma U ele é uma derivada do volume se eu integrar no volume ele é igual a esse termo sem volume sem divergência na verdade integrado na superfície tá acontece a gente chamar de teorema da divergência então é a outra coisa que eu vou fazer como eu vou integrar isso aqui no volume né isso aqui vai ficar uma energia isso aqui vai ficar uma energia esse aqui vai ficar uma energia então vamos lá então integral de sigma U VV menos integral de UDV VV menos integral de SVU VV então eu tenho todos os termos aqui com todas as suas identidades respectivas para substituir tá bom existe uma outra identidade que os meninos também já aprenderam que é o seguinte quando você tem um tensor de tensões eu nem perguntei se eu ia falar aqui tem um tensor de tensões que é uma definição geral no corpo se você quiser particularizar um ponto para saber a tensão um ponto você tem que é normal então o tensor a gente chama de força de tensão no primeiro curso eu chamei de F eu não lembro se foi de T maiúsculo ou T minúsculo eu não lembro vamos chamar de T maiúsculo é sigma que é o tensor vezes a normal então aqui nós vamos ter essa necessidade porque quando eu trocar isso por isso eu vou ter um tensor modificado um vetor então eu vou precisar disso aqui também ok então vamos trocando aqui o que já tem então vai ficar a gente pegar o de sigma u sigma aqui não tem vetor em cima não ele é um tensor o aqui ds né o que mais menos o deixa eu ver vai ficar o de eu mesmo né aqui estou com um problema de anotação deixa eu só ver vou arrumar essa situação aqui agora arrumar isso aqui de pronto é complicado é vai ficar o v mesmo igual a pi né certo ok aí isso aqui vai ser trocado por o contrário é sigma aí é o contrário né sigma aqui e aqui tá arrumando a anotação é a última hora né vai ficar verde aqui aqui o ds então vou tirar o n daqui né é a superfície essa da ds essa daqui eu vou tirar o n dessa e passar pra cá então vai ficar sigma n u ds menos v agora eu acho que eu tenho tudo que eu preciso vamos lá eu não sei porque eu fiz não tinha uma outra dedução melhor aqui pra misturá-la com o fartal não é pra ser essa deixa eu ver se tem uma dedução que não esteja misturada com o fartal aí lá vai é t u d pi aqui vai ficar t né ds menos esse aqui na verdade esse aqui vai ficar w w db integral de w db é igual pronto vamos lá para esse dado certo eu tirei daqui ó u u v integral do w db na verdade já podia ter passado um dado pra cá né agora o que que é curva j então nós temos aqui uma derivada que eu vou já colocar o negativo dela porque ele é considerado como negativo então o negativo menos pi vai ficar menos que vai dar vou acertar o sinal aqui vai ficar menos w dv o mais aqui já está já está então aqui já é mais e menos então aqui já era o o o aqui já estava menos errei aqui né hoje aqui já era menos pi aqui é menos menos pi vamos lá certo? bom então agora vamos voltar pro corpo então é o seguinte saindo na equação de movimento cheguei numa equação então normalmente os livros começam vamos ver a partir de onde é mais ou menos a partir daqui tá os livros textos começam essa pré-história aqui que eu construí é só pra conectar a equação de movimento com essa equação de energia ok? tá se vocês encontrar nos livros vocês vão encontrar essa parte que foi anterior tá eu eu coloquei no meu doutorário porque eu achei didático resgatar isso aí dos livros textos porque no contrário eu teria que colocar a dedução do artigo do original do Price e aí era só reproduzir um resultado já feito e como essa dedução ela tem um caráter mais didático né de traçar um caminho entre as duas coisas então eu fiz esse caminho ao invés de fazer o caminho original do Price tá bom? então vamos lá então o que nós temos aqui vamos voltar no corpo aqui agora de novo olhar pro corpo aqui tracionado então eu tenho uma tensão signa aqui que está sendo relacionada o corpo está na evidência de quebrar essa energia é toda a energia armazenada no volume ok? e essa aqui é a energia criada pelo campo de tensão na ponta da trinca certo? então eu tenho uma região eu estou dando uma delimitação de uma área né com um vetor normal e cada ponto desse tensor né multiplicado pelo deslocamento pelo possível deslocamento que isso aqui vai ter na verdade o deslocamento é aqui né o que você vai ter você vai produzir uma trinca certo? então essa é a ideia a energia armazenada né subtraída da energia que está acionando a trinca na região ali da eminência de propagação essa energia é a energia de deformação por volume essa energia é a energia de tensão na ponta da trinca ok? nós temos um saldo entre elas aí então o que que vai ser resistência à propagação da trinca é o quanto esse saldo vai ser mantido em função do comprimento que a trinca vai ter certo? então esse saldo aqui está sendo chamado de menos pi então j vai ser d pi d l zero então eu já eu posso chamar de a zero que é uma superfície mas depois eu recuso para l que é um comprimento então vai existir uma trinca de área a né que está andando aqui a zero e o quanto desse saldo vai ser gasto para manter uma área de área zero aqui em progressão certo? então essa é a ideia o quanto dessa energia vai ser gasta para formar essa área aqui então o seu dele vai ser em relação a essa equação vai ficar então menos d d a zero integral de w tv menos integral de t u né d então essa aqui é a integral j n x n x vai mais certo? ela tem essa cara assustadora por isso que as pessoas pegam essa equação e não sabem trabalhar ela então tem que criar métodos matemáticos para poder transformar isso a partir de um ensaio que é feito no laboratório então vamos ver o que dá para fazer com essa equação eu estou colocando essa origem das coisas não é para colocar vocês né certo? que vocês entendam resolvam essa equação não é nada disso é só porque eu gosto que as pessoas tenham amplitude das suas visões né mesmo que ela trabalhe numa determinada área específica de medida de materiais mas ela não fica revisida só olhar aquela rumbi né um bico dela só olhar o bico ela tem visão de campo ela não trabalha lá mas ela sabe que as coisas estão vindo de outro lugar eu acho isso importante de repente você está numa determinada posição que você tem um feeling né puxa isso é aquilo isso é aquilo o outro isso não está né acrescenta uma solução ao seu problema um comentário importante né essa visão de campo então na prática nós vamos ter o que vou melhorar esse desenho agora pra discutir a situação mais prática dele tá aquele meu guardazinho que eu ia deixar o meu elétrico tá bom almoçando a Débora que não gostava mas é que eu tinha que tomar gente porque às vezes eu chegava no domingo queria dormir não conseguia dormir já tinha que ter aula segunda-feira e eu não consigo dormir aí eu acabava dormindo bem tarde eu tinha com sombra pra tomar um barulhãozinho pra poder dar aula aí eu ficava elétrico aqui a Débora não era bem vamos lá então vamos lá gente então veja só já estava escrevendo desse jeito se eu moro no nosso coronavá mas estava perdido já está escrevendo desse jeito se eu moro no nosso então pois é uma vez me convidaram com uma rodinha de psicotrópicos eu falei cara eu não vou participar porque eu não sei eu já estou no meu margem desde que nasci não sei eu não sei eu não vou mais ver eu já estou vendo Deus agora eu sou que nem o Obelix conhece o Estado Obelix todo mundo tomava porção mágica para que a galera ele já tinha caído no balde porção ele estava na filha e o Asterix falava assim o Ideal não era o o Druida o Druida falava não você não pode para mais você já caiu então gente quais são as considerações que nós temos a fazer então se eu tivesse pegando a história de um artigo de curva J que tem na literatura de um capítulo do livro eu teria pego daqui certo então eu teria explicado para vocês que essa é uma equação do movimento normalmente eles já colocam isso aqui como a subtração de duas energias para dar energia potencial e assim por diante agora vamos ver a ideia que está por trás é que essa curva que eu estou tomando aqui ela é um círculo mas se ela fosse qualquer outra coisa qualquer outra curva o conteúdo do cálculo tem que dar o mesmo por quê? porque se eu estou fazendo um ensaio no laboratório e eu estou delimitando uma região para calcular energia e eu tenho uma conta se esse ensaio for feito o mesmo material em outro laboratório e a pessoa delimitar uma outra curva tem que ter a mesma conta então a gente diz que essa integral é conservativa conservativa ou independente do caminho o caminho é a curva sem ideia então a gente toma um círculo porque é a situação mais fácil para contabilizar as áreas e os períodos tá bom? e ela vai pegar esse pedaço aqui então ela vai se subtrair por dois pedaços tá? o pedaço que é da trinta e o pedaço que é do círculo para ficar com o pedaço do círculo cavado certo? subtração de dois pedaços tá bom? aqui dentro dessa região você vai ter um elemento de volume que no caso tridimensional é dx dy dz certo? um volume que vai ser esse dv aqui tá? aqui nós vamos ter um ds tá? um vetor normal e um ds no caso bidimensional ds é do tipo dx dy por exemplo tá? então você tem que orientar quem são seus eixos x y tá bom? então o ds tá pra dentro do quadro ou você pode reduzir a dimensionalidade dizer que o que é volume se transforma em área e o que é área se transforma em comprimento como estava no desenho o desenho lá está recortado né? você não está vendo uma trinca né? a trinca na verdade está aqui pra dentro se eu tivesse que desenhar a espessura do corpo né? então teria uma área aqui né? e eu teria estaria pegando um balão aqui no cilindro certo? vamos redor dessa aqui então eu não estou fazendo essa parte pra não ficar mais complicada no meu desenho vou fazer de forma simples todo mundo usa essa simplificação né? estou usando também agora o mais importante é isso porque ela é conservativa ela não está levando em conta a velocidade que a trinca está se propagando lembre-se que a urbaleia é zero a equação de movimento aquilo escoamento é zero está só na iminência de se propagar e eu estou fazendo isso numa máquina de ensaio tão lentamente que essa propagação tem uma velocidade desprezível por isso que a divisão dessas energias é só pelo comprimento da trinca ó não é derivada em função da velocidade porque poderia ser a energia computada por quantidade de trinca formada no tempo não é só a quantidade de trinca né? em unidade absoluta sem velocidade ok? então essa aí é conceitualmente a curva J mas dá para melhorar né? se a gente fizer o seguinte olha lá vamos colocar o TX DZ J passar essa derivada para dentro tá bom? W vai ficar DV DA tá? menos T aqui vai existir um truque que depois eu vou explicar é o DU DA lembre-se que essa aqui é uma superfície tomada aqui e essa D A é uma área tomada lá então se fosse para fazer tridimensionalmente tá? nós teríamos que fazer desse jeito então eu ainda posso reduzir isso aqui para um volume né? ao invés de ser DX DZ eu faço um volume DX DZ um volume bidimensional e aqui ao invés de ser uma área eu faço um comprimento porque normalmente é assim que você faz por quê? porque você não considera a área da trinca só o comprimento da trinca a área que você despreza mas de forma geral é isso aqui vamos ver mais alguma coisa que dá para fazer bom essa trinqueira integral ela é integral de um fulmum e essa segunda integral é integral em uma superfície embora as quantidades sejam energias por volume no total mas elas são feitas em regiões diferentes certo? então aqui é integral por volume e integral por superfície quando eu faço isso aqui por que que a pergunta é a seguinte uma coisa que é curiosa quando você deriva você deriva os dois termos certo? você deriva esse e deriva esse por que que a minha derivada foi logo para o diferencial não foi para cá e essa derivada quando entrou aqui foi para o TU não foi para o DS nem para o T então existe uma razão para isso a razão é a seguinte que eu vou manter os campos de tensão de tal forma que eles não dependam da trinca da trinca a ser criada então portanto não faz sentido computar uma variação da tensão pela área certo? o que vai fazer com que a trinca ande é o ponto deforme por ponto de trinca formado também a computação dessa superfície ela é arbitrária então se ela é arbitrária não existe um termo DS DA certo? porque a derivada ela entrou aqui ela teria que entrar aqui, aqui e aqui certo? todo mundo está percebendo isso? quando eu derivo uma modificação de três pedaços tem que derivar os três pedaços não temos outros constantes não é isso? D1, DV igual a D1, V igual a D1, D1, D1 não é? aquela história toda então por que daqui eu já puro para cá e daqui eu puro para cá porque é o seguinte isso aqui é uma curva arbitrária ao redor da trinca então ela não faz sentido depender da área da trinca tá morto? certo? por que que eu não faço a tensão DT, DA? porque eu vou manter o campo de tensão que também não dependa do comprimento da trinca é uma arbitrariedade minha de manter esse campo de tensão certo? eu quero um campo de tensão que eu controle não que a trinca controla certo? então também está bom isso aqui e a mesma coisa o mesmo argumento vale aqui para a energia então a energia armazenada certo? ela não vai ser a energia elástica não vai valer uma área porque a energia armazenada no sólido é uma quantidade que eu ingitei no sólido eu não quero que ela dependa do comprimento da trinca ou seja quem comanda ela também sou eu então de ponto de vista experimental eu comando quanta energia vai para o sólido e quanta tensão está na ponta da trinca porque um é resultado do outro certo? então a trinca ela só vai valiar em termos de volume e área e em termos de deformação e área de trinca ou seja a minha trinca o que vai promover ela é quanto de deformação sair da deformação e se transformar em trinca o que eu tenho eu tenho aqui o quanto de u se transformar em v a certo? entendido? porque eu quero ter controle das outras coisas o que dá para perceber é que se eu deixasse as coisas das outras coisas sem controle a integral talvez não fosse dependendo do caminho certo? porque eu estou passando o controle da energia do material para a trinca e o controle esse controle da superfície não tem sentido então vamos pensar aqui tem controle da energia e o controle da tensão para a trinca está certo? eu deixaria um regime aqui com o qual aquele regime que não tem poder de nada anárquico seria uma trinca anárquica uma trinca que é a mesma sem responsabilidade pela energia e ela mesma se responsabiliza pelo campo de tensão está bom? ela é um sistema anarquista de trinca eu quero não eu quero um sistema aqui republicano tem um presidente aqui energia tinha que mexer né? foi ontem né? então é aqui energia controlada por mim tensão controlada por mim então por isso que ela entra aqui e aí fazendo isso né? nós vamos reduzir ainda mais essa integral de óleo para uma situação que é energia DA aliás eu vou chamar isso aqui de VDA que nome que é bom isso aqui DY DDE VX DY vai ficar aqui eu vou chamar de DY tá? deixa eu ver se DY corresponde à coordenada correta então aqui no saldo né? veja lá DV é DX DY DY DA aqui pra mim né? DA aqui pra mim é área da trinca que é DX DY né? área da trinca pra dentro é DX DY então se eu dividir o V por DX DY vai ficar só o DY tá bom? integral A a área aqui agora a deformação está acontecendo na direção Y de X só que eu vou considerar aqui né? a deformação pra lá não vou considerar vai ficar T DU DX que é a direção que está ali da trinca e aqui vai ficar DS mesmo e agora as duas as duas integrais passam a ser em função dessa curva aqui tá? então essa aqui é a forma final da curva J eu estou fazendo isso aí porque eu vou dar a curva J para que tal tá? e aí eu vou pegar esse ponto de partida agora concluindo a gente vai fazer o intervalo como é que na prática você obtém esses exercícios tá? isso é matemática na prática vamos lá alguma dúvida aqui? eu sei que passagens matemáticas são meio heurísticas assim você tem que argumentar para poder fazer a passagem matemática tá? porque na verdade se for fazer tudo como foi detalhado eu teria que reproduzir todo o trabalho do Rice e a ideia não é essa é um trabalho extenso tá? é por isso que o Rice é o Rice né? né? é o Senhor respeitado a fratura na verdade ele foi o orientador de todos os números grandes da fratura de hoje atuais atuais cientistas que trabalham com materiais e são todos os alunos dele né? e ele já é ele é o tipo de professor que é convidado emérico para aquelas palestras inaugurais né? ali o congresso a primeira palestra é professor tá certo? então é o cara que já ganha por glória não mais por trabalho né? por glória acumulada certo? quem sabe né? quem sabe uma hora acontece com ele vai eu minha doce senhora no congresso né? que foi o Laures acumuladas é a mulher que é um serviço é um cara que conquistou uma posição uma semana de um lado comigo assim né? é agora do trabalho não vamos lá vamos ver isso na prática aí tem um vídeo na internet que fala assim por que algumas meninas gostam de tomar um aluno aí um cara dá uma explicação lá porque tem umas que querem tem esperança de transformar um aluno num herói tem um cara tem um vídeo agora no youtube né meu virou o que que é? autoajuda né? antigamente você entrava atrás de autoajuda nos livros agora é youtube né? como conquistar um carro? por que que eu estou dando certo com os meus amigos? tem um dia eu vou tudo lá então gente nós temos um gráfico de tensão e deformação certo? só que nós vamos fazer fraturas né? e a gente vai considerar o seguinte na verdade a gente vai fazer descarregamentos paralelos a essa linha elástica aqui né? só para manter essa proporcionalidade e depois volta por cima da curva porque vocês sabem que se descer quando voltar não volta porque que é uma estereza então isso aqui é feito com isso aqui então esse aqui já está em regime de fratura tá? você carrega e começa a fraturar aqui em algum ponto e então a partir de um determinado ponto essa deformação é pura depois essa deformação está aliada a uma preparação de uma trinta aí o que vai acontecer é que você vai ter uma área plástica e uma área elástica tá? e a curva J vai ser a área elástica mais a área plástica então como é que a gente tira esse pedaço e isso? na área elástica J ela é igual a G não é? que ela é K ao quadrado sobre E esse K aqui vai conforme o modo de fratura tá? um, dois ou três tá? e essa área plástica ela vai ser tirada no próprio gráfico que é duas vezes a área do gráfico certo? dividido pelo ligamento bem o ligamento é o quanto falta o material quebrar aqui ó se você olhar aqui ligamento é esse pedaço aqui tá certo? multiplicado pela largura da água que dá deixa eu ver não ligamento tem alguma coisa errada aqui menos o do primeiro daquilo tá? aqui não é ligamento deixa eu só olhar aqui lá pra mim aqui tem um negócio errado a espessura espessura não é ligamento é a outra é a espessura chamar de P0 que a espessura é esse aqui é o ligamento tá bom? então juntamos os dois J é K quadrada um, dois ou três conforme o modo que você tá faturando e por exemplo mais do exemplo plástico P0 W-L0 L0 é o complemento daquilo tá? então na prática você vai fazer isso aqui tem mais uma coisa essa equação da forma como está escrita aqui tem uma maneira de calcular o K e o K e o K é calculado conforme essa geometria tá? então esse K aqui ó vem pra essa geometria aqui o K K um, dois três cada uma dessas geometrias vai ter uma forma de calcular o K porque cada uma delas tem um fluxo no alfa que é uma função que é uma função alfa é a trinca A dividido por W certo? então cada um desses vai ter Y alfa Y alfa certo? isso tá tabelado no sentido de métrica da fratura se for um ensaio de aí vai ter uma separação essa aqui né? tá certo? tem uma separação essa que vai em uma função pra calcular esse pedaço aqui agora essa parte aqui como é que fica em termos de normas? tem algumas correções que dependem do tipo de entalho tipo de entalho né? e deixa eu ver o que mais a outra correção que tem aqui ETA e a linha de carregamento deixa eu ver tipo de entalho uma função ETA e a linha de carregamento uma correção para a linha de carregamento linha de carregamento são duas funções que você vai acrescentar nesse carro aqui mas esse aqui você usa agora a STM 1820 ok? tá bom? então vamos ficar sendo crevato tomando café e voltando a outra parte para que tal e aí